Essa dorsoglútea não é mais recomendada. E galera, isso não é nada novo, tá? Inclusive desde 2014, Perry e Potter, que são as principais literaturas da nossa enfermagem e procedimentos, né? Inclusive aqui, ó, nós temos nossos olhos legais aqui, Perry e Potter, coisa mais linda, aqui que eu tiro nossas aulas também, aqui que eu pego conhecimento e esmiúço pra vocês, coisa mais boa, né? Muito melhor do que ler um livro, né? Deixa que o trabalho mais difícil eu faço de ler, depois eu passo pra vocês, tá? E o seguinte, não é recomendado, porque não é que não é proibido. Não é mais recomendado, porque essa região dorsoglútea, ela é rica em vasos sanguíneos, ela é rica em nervos mais superficiais e mais profundos. Inclusive vocês aprenderam no curso técnico, eu também aprendi assim, que quando a gente for administrar a dorsoglútea, a gente pega lá um glúteo só e faz um X, né? Uma cruz, desculpa, uma cruz, né? E aí a gente faz o quê? Escolhe o canto superior externo. Opa, então eu vou fazer a minha aqui, mas olha como tem nervo aqui na volta, se eu fizer errado. Reparem, vou fazer nesse aqui também, fiz uma cruz. Ó, de novo, porção superior externa, superior externa eu faço aqui. Olha como tem uns nervinhos passando aqui também. De novo, galera, não é que é proibido. Quem botou isso aí pela internet tá enganando vocês. Não, não é recomendado, não é mais recomendado a dorsoglútea e faz já algum tempo. Tem gente que já sabe isso faz muito tempo. O prof já postou conteúdo. E quem é nosso aluno sabe que não é recomendado. Não é verdade? Então, galera, vocês só vão usar ela quando for um traumatismo, quando não vier onde fazer. Não tem como fazer em outro lugar pra fazer a dorsoglútea. Ventroglútea, fechou? Beleza? Então vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Agora, a mais recomendada, mais recomendada, não em lactentes e neonatos. Pera aí. Mas a mais recomendada, vou botar a mais recomendada, é essa daqui, chamada de ventroglútea. Olha só que legal. Dorso é costas. Dorsoglútea é mais pras costas o glúteo. Ventroglútea. Sabe o que é ventro? Ventre? Seria a parte da frente. Então, o ventre é mais pra frente. Só que não é lá na frente. Ventroglútea é uma parte do músculo aqui, ó. Que ele tá aqui, ó, gente. Olha aqui. Ele tá aqui assim, ó. Aqui assim, né? Quando a gente vai administrar na ventroglútea, que é hoje a técnica mais recomendada, a gente precisa do que, gente? Saber que existe a crista ilíaca. Crista ilíaca. Sabe a crista do galo lá? A crista do galo, né? Ó. Lembra disso. É uma volta. É a crista nossa do quadril aqui, ó. E também tem a fossa ilíaca ou a espinha ilíaca. Que é onde vocês vão palpar aqui, ó. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos palpar o trocânter, espalmar a mão e fazer uma forma de ver que eu vou mostrar pra vocês. Produção, por favor. Pode botar um vídeo aí pra eu mostrar pra eles, por favor, a ventroglútea. Olha só. Tem que apagar aqui? Não. Beleza. Produção aqui. Vai... Ó. Posso apagar? Pera aí. Tá na tela aí? Posso apagar? Tá. Aham. Tá. Pode botar play. Aí eu posso botar play? Galera, aqui eu trouxe um videozinho pra vocês, bem educativo, bem de boa, pra vocês localizar. Vou botar play aqui. Ó, deixa rolando aí o videozinho. Doze segundos. Só pra gente ter uma ideia e entender aonde é que é esse local ventroglútea. Bom, tá? Então pode deixar aí. O que acontece? Isso aqui é o dorsoglúteo, né? Dorsoglúteo. Aqui, lembra que a gente marcou lá a cruzinha? Aqui é o ventroglúteo. É aqui. Só que olha só. Repare, vou fazer de outra cor. Eu tenho um osso aqui, ó. Lembra do galo? Crista helíaca do galo. Tá aqui. E aqui a fossa helíaca ou espinha helíaca. E aí eu não posso fazer naquela hora lá no osso lá. Não posso fazer. O que que eu tenho que fazer? Diretor, por favor. O diretor. Grande diretor. O diretor, gente, ele se puxa pra vocês, né? Não vou aplicar nada no diretor agora. Fala-nos como é que tá, tudo bem? Não, não. Hoje não. Já fez hipodermócrise e chega de aplicar no diretor, né? Hoje tô liberado. Obrigado. Eu vou só, no nosso câmera, por favor, descer um pouquinho aqui. Ó. Galera, não vou despir também o diretor, certo? Que bom. Quando nós vamos aplicar... Vai ser aqui assim, tá? Quando nós vamos aplicar a nossa ventroglútea, e já digo mais, pra quem já está no nosso treinamento, nós fizemos uma aula nova de ventroglútea que tá demais, com os todos detalhes, com câmera que vem bem pertinho pra te entender exatamente. Hoje é só uma pontinha. Não vou fazer isso com... É, não vou deixar pro treinamento. Ó, aqui ó, eu vou localizar o trocânter dele, ali do fêmur, que é a que tá aqui, ó. Tô sentindo bem. Eu uso minha mão direita, que é a minha dominante. Então eu vou usar o lado direito dele. Por quê? Porque eu preciso da minha mão esquerda pra fazer a posicionamento. Pode ser mais aqui. Ó. Vou localizar o trocânter e eu vou colocar a minha região hipotenar, ou palma da mão, mas é hipotenar aqui embaixo. Hipo, lembra? Pra baixo. Ó, aqui embaixo. E eu vou botar aqui, ó, no fêmur. E aí, olha o que que eu faço. O meu polegar é em direção à genitália, certo? E aí o meu indicador, ó, meu indicador e meu outro lá, dedinho lá do meio. O indicador, ele vai tocar na fossa ilíaca ou espinha ilíaca. E ó, e isso que é um ossinho? Não, quer levantar? Aí, já tá aí. Ó, ó, eu vou tocar aqui, ela tá mais dura, na fossa ilíaca. E aqui, ó, aqui é a crista ilíaca do galo. Lembra do galo? E aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma caneta pra isso, ó, pode ficar aí. Ó, vamos lá de novo. Então, região hipotenar, fêmur, polegar em direção à genitália, ó, certo? Aqui, ó, vou botar aqui. Polegar em direção à genitália. Toquei lá na fossa ilíaca e aqui, ó, crista ilíaca com o meu outro dedo. E eu vou administrar. Beleza? Técnica? Como é que é a técnica? Professor, tem que aspirar antes? Tem que aspirar antes. Tem que aspirar. Porque aqui tem um pouco maior de risco de pegar vasos, né, relacionado a outros que não tem que aspirar, que eu já vou explicar. E aí, protagonista? Curtiu o vídeo? Gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais duas vídeo-aulas pra te aproveitar e continuar trilhando aqui na Enfermagem Protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos da toda quarta-feira, às 20 horas, temos aulas ao vivo, toda segunda, às 20 horas. Então, não deixe de participar com a gente toda segunda, às 20 horas, ao vivo.